Hoje eu vou te mostrar 5 hinos fáceis para iniciantes no piano. 5 hinos que com certeza você conhece, você já ouviu na sua igreja. Quer saber quais são eles? Fique comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal. Nós vamos postar conteúdo semanalmente, dicas, aulas, exercícios, repertório. Então você não pode perder. Bora lá? O primeiro hino da nossa lista é Ousado Amor. É esse aqui. Esse hino, apesar dele ter 4 acordes, esses 4 acordes se repetem ao longo da música inteira. É uma progressão constante esses 4 acordes. Então se você entender como que faz a posição deles, você vai tocar a música tranquilamente. É o primeiro hino que eu quero te mostrar e que eu tenho certeza que você vai conseguir tocar. Inclusive, se você deseja aprender mais músicas cristãs, tem vontade de tocar piano ou teclado na sua igreja, eu te convido a conhecer o curso da Fisarmônica. A Fisarmônica disponibilizou um curso voltado para esse público, para esse nicho de pessoas que querem aprender a tocar na igreja. Nesse curso você vai aprender o repertório cristão, o repertório gospel. Você vai aprender praticamente todos os acordes, você vai aprender sobre escalas, vai aprender exercícios de técnica. E esse curso vai te dar o pontapé inicial. É o curso começando do zero mesmo, para você sair do zero e já sair ao final do curso tocando os louvores, louvores básicos, mas louvores que com certeza vão ser muito úteis dentro da sua igreja. Então basta acessar o site. O site está aparecendo aqui embaixo, fizharmonica.com.br. Eu vou deixar o link do site na descrição desse vídeo. O segundo hino da nossa lista é o Por que ele vive. Vamos ouvir. Esse hino também é muito conhecido. Com certeza você já ouviu ele na sua igreja. Esse hino tem poucos acordes. Ele tem três acordes só. Dá para a gente fazer ele com três acordes. E a melodia dele é muito tranquila. É uma melodia lenta, que não exige muita agilidade. Então para você que está começando, também é um excelente hino para a gente começar a aprender. O terceiro hino é o Grandioso Estu. Também é um hino muito conhecido. Hino da harpa cristã, que é cantado em várias igrejas. E esse hino só tem três acordes também. São três posições que você vai aprender no teclado e você vai tocar o hino inteiro. Esses três acordes vão se repetir durante o hino inteiro. O próximo hino é o Grande é o Senhor. Esse hino, apesar dele ser normalmente tocado com mais acordes, a gente pode tocar ele de uma forma simplificada com três acordes, que fica mais ou menos assim. O nosso último hino é Em Fervente Oração. Apesar desse hino não ter mais acordes, é muito interessante você trabalhar ele, porque você vai trabalhar em versões. Inversões é um assunto muitíssimo interessante. Inclusive a gente até aborda no nosso curso. E vai deixar o seu som mais bonito, a sua forma de tocar mais bonita. Você que quer tocar na sua igreja, fica muito legal. É o seu som mais bonito. E vai estar queiłinho. É o seu som mais bonito. É o seu som mais bonito. Tchau, tchau. E vai deixar o seu som mais bonito. Você que quer tocar na sua igreja e quer dominar melhor esse assunto de posições dos acordes, inversões dos acordes, clica nesse vídeo aqui que eu vou falar mais sobre isso. Não deixe de assistir.